A gente está voltando, o debate não para não, pessoal, eles ficam aqui debatendo, debatendo, debatendo. Deixa eu dar uma passadinha aqui mais no Facebook, mais uma vez. Quando o Marquinhos botou, Marcos, a gente aqui, a gente está ao vivo, né? Então eu leio aqui na mesma hora, tem que jogar no ar, né? Desde que interesse, que não tenha problema nenhum. Você falou sobre o Big Bang, eu não sabia que o prefeito quer construir um relógio parecido com o relógio que tem em Londres, no soberbo. Eu não sabia disso, tá? Eu não tinha ouvido falar disso ainda, por isso que na hora eu fiquei sem saber o que significava, que queria dizer Big Bang. E, lógico, o relógio de Londres, mas eu não sabia que ele quer construir na entrada da cidade. É sempre bom a Manuela... Aliás, Manuela, eu gostaria de ter você aqui no programa. Você tem pleno conhecimento de meio ambiente, você conhece tudo isso. Eu preciso de você aqui no programa qualquer dia, numa sexta-feira. Seria muito bom ter você aqui no programa. Não sei se você poderia, porque eu acho que você está morando em Friburgo. Tem mais aqui, Marcelo Marinho assistindo a gente. Tem uma planta sendo discutida no Conselho Cultural e no Conselho de Turismo. E, deixa eu ver a Isabel. Muito obrigado, Isabel. É isso, gente. Vamos embora, vamos tocando para frente o programa. O que nós falamos agora aqui? Eu vou fazer só uma chamada aqui. Do refis, é. Eu só vou fazer uma chamada aqui. Marquinhos Habib está falando agora do Big Bang lá na Inglaterra. E até me preocupou isso agora. Porque, recentemente, o Vinícius foi para a Disney, né? Foi. O cara vai voltar dizendo que vai botar pateta, Mickey, vai fazer o quê? Terelândia? Eu estou até preocupado agora. Vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos virar Terelândia. Porque cada lugar que ele vai, ele traz uma coisa inventando moda. E o cara foi na Disney essa semana. Vamos virar Terelândia. Olha, é preocupante. Olha aqui. Primeira mão para vocês. O refis que terminaria ontem vai ser esticado até o dia 3 de junho. Refis é um refinanciamento de dívidas. Quem tem dívida com a prefeitura faz um refinanciamento, ganhando um desconto grande. E ganhando até totalidade, se for pago à vista, totalidade de desconto em juros e multas. Quincas. Foi esticado agora até o dia 3 de junho. Olha, eu não sou expert nesse segmento, mas eu tenho várias críticas a esse refis que foi... Não sei por quem foi elaborado. Não sei como é que foi. Porque, infelizmente, a gente tem acompanhado pelos órgãos de imprensa e outros municípios que fizeram também o refis, pai. São refis que eles instalaram nos municípios com um prazo alongado para não evitar essas coisas de querer tomar o dinheiro. Olha, você me desculpa que eu vou falar para você. Qual a câmera que eu olho aqui para falar? Eles estão afim de tomar o teu dinheiro. Você está na 2. Eles estão afim de tomar o seu dinheiro. Porque como é que eles lançam refins? Eles lançam refins para te tomar o teu dinheiro há 30 dias. Aí você vai lá, você corre lá, você faz isso e tal, tal. Assuma a sua responsabilidade. Aí depois eles prorrogam refins. Aí vai lá mais uma vez para te tomar o teu dinheiro. Aí depois eles vão lá, prorrogam refins. Mas é porque muita gente não foi. Não foi porque não beneficia, é. Olha a situação de que o refins está lá e está lá. O refins, eles não tiram nada. É um engoto. Não dá nenhum tipo de vantagem às pessoas que têm a dívida com o município. Para você buscar aquela receita que está perdida, você tem que fazer o quê? Você tem que negociar, buscar pelo menos 20, 10, 30% daqueles 100% que você tinha. Você tem que buscar um mínimo daquele percentual. Você tem que buscar ele que está perdido. Quanto eu tenho perdido? Ah, eu tenho 100 milhões de reais que estão em déficit com a prefeitura. Ah, poxa, eu vou fazer um refins, eu vou procurar o quê? Vou procurar arrecadar 30% disso. Só que eles não fizeram isso, cara. Eles deram uma questão matemática que não beneficia o contribuinte. Infelizmente, é isso. Faria. É o que o Kiko está colocando. É uma maneira do município conseguir receita com quem está devendo. Eu não estudei bem, mas eu sei que essa é a segunda prorrogação. E já vai para a terceira. Como o Hélio colocou, é uma segunda prorrogação para beneficiar quem não foi ou quem não pôde ir. Mas o Kiko, num momento aqui fora do ar, ele fez uma conta de que a economia que o contribuinte estava fazendo, talvez em alguns casos não compensasse fazer o refins. Então, eu acho que não é dessa forma. Mas para atrair, realmente tem que ter um desconto, tem que ter alguns prazos do financiamento. E quando você aumenta o prazo, claro que você diminui o... Não, mas tem desconto. Mas tem desconto. É só para esclarecer. Ele só está tirando, Hélio, o juro. Não, está tirando júri e multa. Ele está tirando júri e multa. Júri e multa. Só júri e multa, só que ele tira. Ele não tira o que você deve. Ele tira o júri e multa. É, exatamente. Mas ele cria-se em cima, ele tira o júri e a multa, mas ele cria em cima uma correção absurda em cima do valor que você deve. Ah, sim. Ah, sim. Se você... Aí vem uma correção. Isso aí não vale a pena. É uma correção que não vale a pena. Então, não adianta você tirar o júri e multa, mas em compensação vem uma bordoada em cima do que o cara deve. O projeto desse refins, ele está na seguinte forma. Você pagando à vista, é 100% de júri e multa excluído. Sim. O que as pessoas têm que ficar atentas é o prazo prescricional. Porque, às vezes, você tem lá, ele vai puxar lá um relatório de 10 anos de dívida. Se não foi ajuizada a ação, 5 anos, é 5 anos para trás. Então, as outras prescreveram. A pessoa tem que arguir isso na hora. E se for ajuizada a ação? Não, se já foi ajuizada... Aí não tem nem... Aí não tem a questão da... Não, estou fazendo até, inclusive, ajuizada, se eu não me engano. Eu acho... Ah, não, ajuizada não. É só que está na dívida ativa. Nem dívida ativa. A partir do momento... É, se não foi ajuizada, Wely, se foi ajuizada, está discutindo em juízo, não tem jeito. Se não foi ajuizada, e a pessoa tem lá 10 anos de débito, ele vai puxar dos 5 anos para trás. Porque se ela não ajuizou também nesse período, ela também só pode cobrar os 5 anos para trás. Então, vai fazer esse acordo. Aí você pega, você tem... Se for financiar o parcelamento, você tem 70% de desconto no júri multa, e você pode parcelar para pagar até o final de dezembro desse ano. Então, por exemplo, nós já estamos em maio, né? É. Então, você tem de maio a dezembro para pagar as parcelas. Essa é a condição que está o refis lá hoje. O que eu entendo dessa situação, talvez seja o quê? Porque não teve adesão que eles esperavam, porque já é a segunda prorrogação, nós vamos para 90 dias de refis. E daí eu tenho uma crítica que eu acho que deveria ser feita, sim. Primeiro, qual é a meta? O que o Kinkas colocou lá, nós temos 100 milhões de dívidas para trás, na deplente. Então, nós precisamos arrecadar 30 milhões. Vamos dar aí 60 dias de refis, ou 30 dias já pensando em prorrogar 30, porque se der 60, o brasileiro também, infelizmente, tem essa mania de deixar tudo para o último dia. Então, a pessoa, se ele der 60, o cara vai esperar passar, tem 60 dias. É igual imposto de renda, é até 30 de maio agora para fazer. Muita gente já poderia ter feito, mas vai deixar para a última semana. Então, ele poderia fazer os 30 dias já prevendo, mas eu acho que eles estão pecando na divulgação. Eu acho que se você não acessar o site, você não sabe que tem o refis, porque está lá estampado na área, mas quem não tem a habitualidade de acessar o site da prefeitura não vê. Tem aquela placa na porta da prefeitura, parece que a diária andou anunciando aqui, não sei se... Acabou. Mas foi muito pouquinho. Muito pouco. A gente botou uma chamada aí do refis. Aí você olha o Instagram da prefeitura, você olha a InterTV, por exemplo, que já passou propaganda aí. Tem muita propaganda exaltando o governo. Ah, maravilhas do governo. Agora nós temos isso. Agora nós temos o ambante legal. Agora nós temos as quadras que foram inauguradas. Mas a gente não tem uma situação dessa importância divulgando para as pessoas. Um outro exemplo que eu vou dar aqui, que talvez vai dar um problema para a prefeitura, é aquela questão da nota legal, que eles vão premiar com quase 400 mil reais, se não me engano, de prêmios. Quanto que o município aumentou em arrecadação com essa promoção? Porque eu não tenho visto movimento nenhum, posso estar enganado. Isso futuramente a gente vai correr atrás, fazer pedido de informação ali através do gabinete. Vou conversar com o Rangel a respeito disso. Para saber quanto que o município faturou em arrecadação com essa promoção. Porque o cara vai dar 400 mil de prêmio. Ele tem que ter pelo menos arrecadado aí um milhão a mais para valer a pena. Porque você imagina a prefeitura agora premiar em 400 mil e a arrecadação não saiu do lugar. Ele perdeu dinheiro. É verdade. E essa situação você pouco vê falar nessa questão, não sei se vocês conhecem, eu falei, da nota legal. O cara vai pedir, bota o CPF na nota, pede a nota, cadastra o site da prefeitura. Não vê divulgação. Não tem divulgação nenhuma. Eu vou chegar nisso aí. Então, da mesma forma que tem essa questão do refis, a gente vê, Hélio, o que me preocupa nessa administração é que é muito marketing pessoal, muito marketing de exaltação de governo e as coisas mais importantes estão ficando para trás. Sem divulgação, fazendo de forma, não vou dizer escondida, porque na administração pública tem que ter a publicidade. Mas você dá uma publicidade imensa para um feito de benefício de uma obra que foi feita, uma coisa que vai ser inaugurada, que é um teleférico, vamos fazer um teleférico. Mas as outras coisas mais importantes ficam passando meio que desapercebidas. Aqueles contratos, tinham aquelas letras miúdas de contrato? Então, me parece que é isso. O que é importante para a população está em letras miúdas. E o que é importante para a vaidade do prefeito está sendo amplamente divulgado. Então, é uma inversão de valores. Olha só, eu trabalhei no governo Tricano, na assessoria de comunicação, e o Tricano, quando me chamou, ele falou para mim o seguinte, Hélio, eu preciso chegar à população, à massa da população teresopolitana. Você pode trabalhar, pode fazer comigo? Eu falei quando, ele falou agora. Foi exatamente assim que a coisa aconteceu. O país citou sobre os 400 mil reais de prêmios que você concorre, você pegando as notas fiscais, aí você faz um cadastro, e no final do ano você vai concorrer a um prêmio de 400 mil reais. Não é um prêmio de 400 mil reais, é um prêmio... Não, eu ia explicar. São 500 mil reais, são 5 mil reais. Mas são 400 mil reais no todo. A montante é 400 mil reais. 400 mil reais no todo. Então você concorre a prêmios. Isso não está sendo explicado à população. Na hora eu falei o seguinte, contrata, mas contrata pagando, que não é de graça não. Contrata pessoas de imprensa, pessoal do... Você tem TV Cidade, TV Diário, você tem uma função de TVs em Terezópolis, jornal, enfim, rádio, e bota essas pessoas que falam com a população para falar sobre o assunto todo dia. A mesma coisa é o refiz. E o refiz, aí eu vou para o Faria agora. O refiz, eu estava essa semana lá na prefeitura, uma fila enorme, né, uma função de meninos lá nos atendendo, jovens, né, que acredito eu que seja pote, atendendo as pessoas lá por causa do refiz. E aí, Faria, na hora eu conversando com um amigo meu, com o Márcio Enes, eu falei, a prefeitura tinha que botar no terceiro, segundo e terceiro distrito, um posto para arrecadação, para fazer refiz também para o pessoal do interior, que o pessoal do interior não sabe. Botaria um posto dentro do bairro de São Pedro, e botaria até Cardiçom divulgando. Interior, Faria. Não, eu tenho certeza, e não só interior não, Elio, eu acho que é lógico, o segundo distrito tem que ter base para as ações da prefeitura, o terceiro tem que ter base para a prefeitura, e aqui a gente tem uma situação interesal, porque ela é pontual, que é a questão do bairro de São Pedro, que são vários bairros, né, no bairro de São Pedro, então o bairro de São Pedro também é além da prefeitura. A divulgação realmente precisa ser mais agressiva, precisa de, eu sempre coloquei isso, né, nas administrações que eu participei, que para a população, o governo tem as prioridades para a população, de saúde, educação, segurança, transporte, uma série de coisas, mas para o governo, uma prioridade é a comunicação. O governo, se não tiver comunicação, quando estiver faltando quatro meses para a eleição, todo prefeito que eu trabalhei até hoje, que eu tive contato, que eu conversei, todos, sem exceção, quando faltam quatro meses para terminar o governo, ele diz que a comunicação foi ruim, que a comunicação falhou. Ou o governo não fez nada e não tinha como fazer comunicação, ou o governo fez e realmente não investiu em comunicação. A gente vê, eu, vários prefeitos, não tem, às vezes, viatura para comunicação, não tem uma câmera, não tem uma máquina fotográfica, às vezes o próprio funcionário da prefeitura tem que ter a máquina dele particular para sair fotografando. Então, como que a comunicação de uma empresa que é a prefeitura, que é um órgão público, que tem que mostrar o que está fazendo, porque tem que fazer, se você gastar 200 mil para reformar um hospital, você vai ter que gastar um percentual, vai ter que ter um percentual desses 200 mil aí para comunicar, para mostrar para a população, não é só para fazer publicidade, não, para informar a título de informação. E a gente não vê, em muitas prefeituras, isso acontecer. Mas, Helio, a prefeitura está também disponibilizando no canal social, na rede social da prefeitura, que a pessoa pode entrar pelo site e tal e fazer pelo seu refinte. O que eu discuto aqui é a questão de que eu não vejo se foi feito um cálculo do exemplo que eu passei a citar. Por exemplo, a prefeitura tem um déficit de 100 milhões de reais. Pois, 100 milhões de reais, nós podemos, com refins, trazer 30 milhões de reais. Fizesse um cálculo desse e como conquistasse esse objetivo, de buscar essa receita lá, entendeu? Então, eu acho que eles criaram muitos, assim, interfúgio para assolar o contribuinte e não deram desconto, não estão dando a vantagem. Por exemplo, nós estávamos discutindo aqui, é porque no meu celular aqui, eu estou sem óbito, não estou conseguindo ver. Senão, eu iria explicar melhor o contribuinte como é não se ver a vantagem do refins. Não se vê a vantagem do refins. O contribuinte fazer. O contribuinte fazer. É porque eu não estou... Eles fazem uma coisa, por exemplo, até 10 vezes. Ah, você vai ter 50% de desconto. Por exemplo, até 15 vezes, você vai ter 100% de desconto. Ou até 15 vezes, você vai ter 50% de desconto. Então, quer dizer, quando você chega para você fazer aquele cálculo que eu posso parcelar em até 60 vezes, é melhor parcelar em 60 vezes e não ter o desconto. Sim. Sabe por quê? Por exemplo, uma dívida de 112 mil reais. Se eu pagar a dívida em 10 vezes, eu vou pagar 10 prestações de 10 mil. Ah, se eu pagar em 15 vezes, eu vou pagar 15 prestações de 7 mil e 500 reais. Ah, mas se eu pagar em 60 vezes, eu vou pagar 60 prestações de 2 mil e 800 reais. O que é o melhor eu fazer? Ou então eu pagar à vista 80 mil reais. Eu não vou tirar 80 mil reais e vou pagar à vista. Eu prefiro pagar em 60 vezes de 2 mil e 800 reais. Agora, existe um fator. A pessoa não foi isso aqui. Eu já discuti lá na prefeitura. Eles me deram uma resposta que eu não engoli, mas eu precisava resolver o problema. O processo não estava em dívida ativa. Aí, eles aumentaram mais 30% o valor, dizendo que se eu fizesse em 60 vezes, iria para a dívida ativa e eu perderia o desconto. Cara, que vantagem, então? Então, quer dizer, está faltando esclarecimento. E uma coisa que a gente chega lá, esses garotos que estão lá do balcão, esses potes, cara, eles não sabem explicar. Não, não sabem. Não sabem. Não sabem explicar. E você não consegue falar com o chefe do departamento, você não consegue. Você chega lá para você pegar uma senha, você não consegue enxergar o número da senha que você pegou. Então, cara, está um samba do crioulo doido. Me desculpa, mas está um samba do crioulo doido. Aqui, deixa eu responder aqui. Marcelo Marinho, um abraço também para você, meu irmão. Leandro Coutinho, ele botou, ô, Leandro, olha só, eu não vendo remédio, eu não vendo pão, não vendo carne, eu vendo o meu trabalho. Eu sou radialista, sou jornalista, eu vendo o meu trabalho. para falar comigo, para anunciar no meu programa, eu tenho que pagar, não é de graça não, porque eu vivo disso. Eu vivo disso. Eu não posso dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. Então, a única coisa que eu tenho para vender é isso. E se o governo estadual, federal, municipal, quiser participar do meu programa, vai ter que pagar sim, porque é a única coisa que eu tenho para vender. E é assim que funciona. As pessoas acham, rádio, televisão, jornal, está cobrando, cobra da prefeitura, cobra dos governos, é óbvio que vai cobrar. É a mercadoria, é o pão que nós temos para vender, é o espaço publicitário que eu tenho aqui no programa. Aliás, eu vou usar desse espaço publicitário, vou para o comercial, na volta, eu preciso, um passando, rapidamente falar do ambulatório que seria ou será construído no bairro de São Pedro. E quero falar também sobre a manifestação da SEDAI. A gente já falou do Refis, a gente já falou sobre outros sobre o teleférico, e daqui a pouquinho a gente começa, continua discutindo os assuntos da cidade. Muito obrigado aí a tanta gente participando do programa. Muito obrigado mesmo, hein? Eu vou começar, a gente volta já, lembrando o seguinte, dentro do meu espaço publicitário, Leandro, Recanto dos Pescadores, Centro Gastronômico Recanto. Aliás, Leandro, dá um pulinho lá, chega lá, fala, eu vim do programa do Hélio Carracena, eu vim aqui lanchar ou comer um peixe nobre, uma carne variada e nobres também, come aquele pão de ou a comida japonesa, que é a melhor da cidade, no Centro Gastronômico Recanto. Eu volto já. Eu volto já.